ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Tal pai, tal filho, prefeito de Coari, Adaiu Pinheiro Filho, é preso por esquema fraudulento de licitações. Leis promovem em geral. Além dele, Operação Patrinos do MPE prende o primo dele e presidente da Câmara, Cleiton Batista, um sargento da Polícia Militar, e o empresário Alexuel Rodrigues, sócio de um empório famoso em Manaus. A casa da deputada doutora Maiara, irmã de Adaiu Filho, é alvo de mandato de busca e apreensão. Conselho de Administração da SUFRAMA aprova projetos que vão gerar mais de mil empregos diretos. Nós aqui no Norte estamos funcionando. Em Brasília, deputados discutem os efeitos da reforma tributária para a Zona Franca. Eu sou Juliano Couto e o Jornal em Tempo, desta quinta-feira, já está no ar. Olá, uma boa tarde para você. A Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma tributária marcou para o dia 2 de outubro a votação do texto que praticamente acaba com o modelo Zona Franca. Todos os produtos que a gente vê nesta prateleira de supermercado têm impostos. Nada escapa. Na padaria é do mesmo jeito. Até o pão de queijo e o guaraná do lanche estão na lista. No guaraná e no salgado você está pagando quanto? É R$ 4,50. Você tem noção de quanto de imposto está embutido? Não. Não tem como escapar, Ironilde. Muitas vezes a gente nem sabe o quanto do valor da lata de atum vai para os cofres públicos. Com certeza. Tudo que a gente pensa que não tem imposto, tem imposto. O brasileiro paga vários tipos de impostos. Tem aquele sobre o consumo, um sobre o patrimônio, outro sobre a renda e o trabalho formal. No Congresso Nacional, aqui em Brasília, os parlamentares discutem algumas propostas para reformular as leis que mexem com a questão tributária no país. Três textos são os principais. Dois tramitam na Câmara e um no Senado. A discussão mais adiantada é sobre a PEC 45, do deputado federal Baleia Rossi. Ela tem comissão especial instalada. Se for aprovada na íntegra, simplifica a cobrança de tributos sobre o consumo. O presidente da comissão que analisa o texto fala que a ideia é positiva para todo mundo. Ela é muito boa para as empresas, para o consumidor e também para o Brasil, porque nós vamos melhorar o ambiente de negócio, dar uma segurança jurídica grande que nós nunca tivemos no Brasil. Mas os argumentos não têm convencido boa parte dos parlamentares amazonenses. A PEC 45, na prática, acaba com incentivos fiscais, inclusive os da Zona Franca, o que pode gerar o fechamento de várias, se não todas as empresas. O deputado Marcelo Ramos explica ainda que esse não é o único problema da proposta para o Estado. Ela deve reduzir a arrecadação. A PEC 45, ela nos traz dois problemas muito graves, se não for alterada durante a tramitação. Primeiro, porque a despeito de não modificar o artigo do ato das exposições constitucionais transitórias, que trata da Zona Franca, ela veda qualquer possibilidade de incentivo fiscal. E a Zona Franca é uma política industrial pautada em incentivo fiscal. Em contrapartida, o Conselho de Administração da SUFRAMA, o CAS, aprovou nesta quinta-feira 26 projetos industriais. Destes projetos, cinco são de implantação e 21 de diversificação de plantas industriais. Os investimentos devem passar de 130 milhões de dólares e gerar quase mil empregos diretos no Polo Industrial de Manaus. Após a aprovação dos 26 projetos industriais, o governador Wilson Lima aproveitou a segunda reunião do Conselho para anunciar a implantação de uma empresa de gás natural no interior do Estado. A mesma deve gerar cerca de mil empregos diretos. E lá nos municípios de Silva e Itapiranga, nós vamos lançar no próximo dia 11 de outubro a pedra fundamental para o início das atividades de exploração de gás natural ali naquela região. A segunda reunião do ano contou ainda com a participação do secretário especial de produtividade do Ministério da Economia, Carlos Costa. Ainda temos um volume de produção e emprego aquém do que o Estado, a região, a cidade merecem, mas estamos no caminho certo. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, destacou a importância da aprovação de projetos na geração de emprego e renda para a região. Nas condições que lhe são dadas neste momento, o seu desempenho foi nota 10. O superintendente da SUFRAMA destacou ainda o projeto de ampliação da empresa Caloi, com investimento total de 36 milhões de dólares. A economia do Brasil está estagnada, mas nós aqui no Norte estamos funcionando. A companhia de gás do Amazonas, a Cigás, lançou nesta quinta-feira uma campanha de incentivo ao uso do gás natural veicular. A campanha Faça as Contas, Use GNV, começa na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro. Os primeiros 250 motoristas que converterem os veículos para a utilização do combustível ganharão um bônus para abastecerem na rede de postos. A ação é um esforço da Cigás para incentivar a utilização do GNV, que é mais barato que a gasolina e o álcool, e tem uma maior autonomia. Para participar, é necessário iniciar o processo de conversão a partir do dia 30 e reunir a documentação indicada em regulamento. Depois, se cadastrar por meio do site usgnv.cigás-am.com.br. 11 bispos do Amazonas participam agora da missa de partida rumo ao sínodo da Amazônia, no Vaticano. Ao vivo, Valdir Adriano traz as informações. Boa noite para você, Valdir. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, falamos ao vivo aqui da Catedral Metropolitana de Manaus, também conhecida como Catedral da Matriça, aqui no centro da cidade, onde nesse momento começou agora pouco a missa de partida dos membros que vão representar o Amazonas no sínodo em Roma. Serão um total de 19 membros. Entre esses membros estão 11 bispos, conforme você já disse, e também 8 auxiliares. É importante dizer aí que esses representantes vão levar até o Papa um documento contendo as principais propostas de interesse da comunidade. Entre essas propostas, claro, que está a questão da preservação da Amazônia e também a questão da imigração venezuelana em todo o território brasileiro. Não somente aqui na região amazônica, onde é bastante frequente. Claro, também questões humanitárias, questões aí que envolvem o meio ambiente também devem ser levadas em consideração. E o Papa, claro, que está, o Amazonas pelo menos, está bem representado aí com esses 19 membros que devem ir até o Vaticano levar essas propostas e também essa mensagem de amor e fé aqui direto da nossa região. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. E olha só, daqui a pouco você vai ver que a Operação Patrinos prende o prefeito de Coari, Adail Pinheiro Filho, e cumpre 70 mandados de busca e apreensão. É já já no próximo bloco, agora às 6 horas e 26 minutos. Não sai daí. Música